Oi, caralhinha! Tudo bem? Hoje a gente vai para um pacote que eu fiz para o meu irmão. Na verdade, eu também. Você mesmo. Que pacote que é esse, Roger? Esse é de bebidas. Bebidas? Mostra aqui para mim o que está escrito. O que é isso? O que é isso? Surpresa, par-per-dunk, virro e uila. Bebidas. Aqui tem uma florzinha. Aqui no cartaz está escrito. Mãe, o amor mais bonito que existe. Que lindo, deixa eu ver. Gente, você fez tudo isso hoje? Você que preparou todo esse envelope. E aquele patinho ali atrás na parede? Com aquela meinha. Meu filho. Seu filho? Seu filho está usando as suas meias, tá? Minhas meias? Não. Bora ver. Água sem gás. Você desenhou uma água sem gás? Quem é esse bichinho aí, esse amarelinho? Mostra para cá. O vivo. Você desenhou. Que gracinha. Aí, ó. Ele está bebendo água. Vou pegar outra bebida. Será qual bebida que vai sair desse pacotinho? Suco de uva. Você gosta de suco de uva? Aqui, ó. A Uila está bebendo suco de uva. Como que ela chama? Uila. Uila. Deixa eu ver seu desenho. Você fez esse desenho, né? Uhum. Ah, você colou o suco de uva na boquinha dela. Que legal. Aqui tem bebidas e refrigerantes, tá? E refrigerante é uma bebida saudável? Não. Não é saudável, né? Deixa eu pegar aqui. É... Coca-Cola. É... O vivo. Adoro a Coca-Cola. Agora, bora, é... Surpresa. Barber do que vivo eu e lá. Comidas. Que comida vai sair aí, hein? Picolé. Eu amo picolé. E você? Eu amo. Eu amo. Olha aqui, ele chupando. E ele gosta? Qual a sua... Esse picolé? Esse picolé? É... Que foi boiça. Lembrando que foi o Roger que fez todos os desenhos, né, filho? Ah... Esse daqui é uma melancia. Ah... Uma melancia. Eu adoro melancia. Eu não. Eu nunca fiz o meu picolé, o meu picolé. É... Sorvete. Deixa eu ver o sorvete que você desenhou. O que eu fiz? Qual que é o sabor desse sorvete? Chocolate. Muito gostoso. Quem vai tomar o sorvetinho? Eu achei que era o Roger. Pastel. O Roger 3S. O pastel do Roger. O Roger gosta de pastel como? Pizza. O pastel do Roger? É de vento, galerinha. Eu não gosto de nenhum recheio. E esse pastel aí tem recheio? E pizza. Quem vai comer é o pastelzinho. Bora ver outro pacote. É que tem esse aqui de surpresa. Parper e Duke. Vivo e Willard. Aqui, ó, tem o pacote misterioso, que vai ser no final do vídeo. Aqui tá escrito. É coisas que tem no quarto e também no brinquedo. brinquedos e praia. Juntos nesse pacote. O que é que tem nesse pacote, então? Vamos ver. Ursinhos pequeninicos. Ursinhos pequeninicos. Deixa eu tirar aqui outro. Aqui, ursinhos. Um pra... cada um para dormir. Ah, ursinhos pequenininhos. Um pra cama planilha. Entendi. Rimou. Quando rima, é verdade. É? Uhum. Quem vai sair desse pacote? Ah, misericórdia. Lembra cascar, seu Roger. Ah, guarda-sol. Que praia. Ah, então na praia vai ter o guarda-sol. Uhum. Deixa eu tirar aqui outra pista. Tem mais surpresinha aí? Tem. Olha, né? Você tem pacote sem surpresas, né, minha filha? É, camisinha de dormir. Ah, a blusinha, a camisa. A camisinha. Ficou pequenininha. Ficou pequenininha pra ele dormir, mas ficou lindinho, hein, filho? Mas pra ela, eu acho que vai servir, ó. Ficou pequenininho. Acertei. Ficou muito top. Calça de homem. Ah, ficou a camisa. E a calça. E a calça de dormir. E o pijama, então, né? É, pijama. Uma bolsinha. Quem vai usar essa bolsa? A gente da Comor aqui pra baixo, né? Então, a Willa. A Willa. Willa, você ficou chique demais com essa bolsa. Tem mais alguma coisa aí nesse pacotinho? Nesse envelope? Mano, essa aqui não é bolsa não. É uma saia. Ai. Você esqueceu o que você desenhou? É saia de dormir. Esqueci. Deixa eu ver. É saia. Não é bolsa não. Ai, mas ficou legal. Ó, esse pacote aqui surpresa, a minha mãe vai aparecer aqui. Para fazer alguma coisa, tá? Misterioso. Remédio. Ai, remédio. Você adora beber de pirona, né, Roger? Bora ver o que tem aqui. Quer que usar aqui chamão, hein? Laranja. Não. O quê? Aquilo é que passa aqui na mão, que bate assim, ó. Ah, hidratante? Ah, hidratante? O que é o corpinho da Yula, é isso? Esflexinho. Hum, entendi. Agora você aprendeu o nome dela. Qual que é o nome dela? Yula. Não vacina com agulha. O que que eu vou fazer? Coitadinha. Na testa. Ah, hidratante. Deixa eu ver que tem alguma coisa aqui misterioso. E, não, como aqui tinha prometido, deixa eu ver. Analisa o outro pacote. Pegar aqui, não, não. Ver outro que tá aqui, ó. Bora ver que tem alguma coisa? Tem sim. Tem sim, sim, tem. Uma coca-cola. Achei outra coisa aqui. Aqui, ó. Desse. Achei. Cama. Cama. Na hora eu já digo o rio, é isso? Aqui, ó. Todo mundo dormindo, um dadinho antes do outro, vou tá coberto, né? Resolvido. Não. E o misterioso aqui, esqueceu? É verdade. Você prometeu que tinha um mistério. Qual é o seu mistério? Só se a minha mãe chegar aqui, eu conto. Que eu... Aqui, assim, ó. Você tá curiosa? Eu estou curiosa. Porque eu estava ali gravando... Mira aqui o rosto. Mira aqui o rosto. Não, deixa eu falar primeiro. Calma. Eu estava ali gravando, o Roger falou que pra encerrar esse vídeo eu tinha que aparecer aqui. Porque tinha uma surpresa. Aqui estou, Roger. Pode falar. Mira aqui o rosto, aqui. Pra onde? Pra você? Aqui. Assim, aqui. Assim? Uhum. Menina. Você é a coisa mais gostosa do mundo. Gente, deixa eu contar pra vocês. O Roger, ele desenhou isso aqui hoje durante a tarde toda. Não só isso. Esses bichinhos. Olha que gracinha. E ele foi montando os envelopes. Isso aqui foi tudo ele que fez. Ele ficou louco. O dia inteiro brincando. Isso com o filho dele ali atrás que durava. Olá, galerinha. Quem gostou do meu vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa o meu vídeo e até o próximo vídeo. Tchau. Ura, galera. Ura, galera. Ura, ura. Ura, ura.